Um caseiro foi morto a tiros na madrugada de hoje em Cajazeirinhas. É sertão do estado, Cajazeirinhas fica perto de Coremas. Um abraço para Coremas, para Cajazeirinhas, para São Bentinho, Vale do Piancó inteiro. Os criminosos invadiram a casa que a vítima estava e roubaram joias e dinheiro. Zenaide traz os detalhes para a gente. A vítima é o José Filho, de 59 anos de idade. Por volta das três horas da madrugada de hoje, bandidos invadiram a propriedade, ameaçaram os moradores e partiram para a agressão em cima do Cajazeiro. E para completar, eles acabaram machucando muito e terminaram matando o Cajazeiro. Ou seja, além de ameaçar os proprietários, levaram cinco mil reais, levaram joias, causaram todo o pânico lá na propriedade e ainda terminaram acabando aí com a vida do Cajazeiro. A comunidade está chocada porque realmente foi muito revoltante, já que foi um ato de agressão intensa contra a vida desse homem, que era tão querido lá no local, que já trabalhava há vários anos nessa mesma propriedade. E a polícia, inclusive, pede a ajuda porque ninguém, até o momento, só se sabe que foram dois homens em uma moto que chegaram e provocaram tudo isso. Mas até o momento não se sabe dizer quem foi, porque a polícia ainda não conseguiu identificar os invasores.